Pega, pega, pega É a dança do viadinho É a dança do viadinho Bora o Felipe Sobrinho e toda a equipe VBS Beijo O Thiago da Barbearia E o Saveiro da Mídia Vou mostrar que eu sou de grau Bora que vai começar Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Moleque gringo pra mostrar como é que faz Moleque gringo pra mostrar como é que faz E aí Felipe Soberano E faz como é que faz Sal, sal, sal Faz cara de mal Sal, sal E dá de sal no jentado E vai no caqueado, do jentado, caqueado Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit Pega minha BBS Pega só pit de belençal Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tem valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô Tô aqui no rock Dei, das pitas do setor Respeita minha história Tá marcada no meu peito Mesquere a minha história Tá marcada no meu peito Entrando, batidão E toma Tá no caqueado No gingado Caqueado Faça mal! Faça mal! Se for maquinha eu me amarro Não acredito, faço mal Faça mal! Aula de caqueado! 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 Toma na pressão! 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 E to no caqueado! Decalei porra! E to solteiro agora! E agora! Dibido velho, vou sim para você! Mais um caqueado da Pantera cor-de-rosa! Separ caqueado! O DJ que comanda a pantera cor de rosa O DJ que comanda a pantera É meu parceiro Bruno Dos balas de aguas lindas Toma, toma cardíaco Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Os acordes vai começar Hoje eu vou fuder contigo até o dia amanhecer Hoje eu vou fuder contigo até o dia amanhecer Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Tô pegando fogo Tô pegando fogo Tô pegando fogo Tô pegando fogo Chamou o sopinho Tô pegando fogo Bora viajar Tô no caqueado Tô no caqueado No jitado caqueado Vai, 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 vai Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Só um cabelão Toma na praxão Toma de ladrão Para meu parceiro Igor Papão, toma de ladrão É a dança do viadinho A dança do viadinho Toma, toma Now this is a story all about how My wife got flipped turned upside down And I'd like to take a minute and just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Belém Vem com, vira camisa Bota, tira Entre o sábado Vem com, vira camisa Bota, tira Vá tirando, vá, batando Vá tirando, vá, batando Toma revoada Toma revoada Amanhã tem revoada Automotiva já virou O vagabundo tá dançado Do digital ao vivo O vagabundo tá dançado Vagabundo, 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 vagabundo Vagabundo, vagabundo Quem está junto? A realidade da mulherada é essa aqui, ó Eu crete minha Eu crete minha Eu crete minha Agora meu amigo Fábio Souza É meu parceiro Lucas Imperador É meu parceiro Fábio Fidel É minha A realidade da mulherada é essa aqui, ó Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Quando machuca tua vida E tu vai tomar um pau E o diabrabo, porra Para de falar que ele é seu Marido dos outros Escuta o latido Escuta o latido Escuta o latido Escuta o latido Bora pitbull Bota pra endoidar Bora pitbull Bota pra endoidar Pega essa cachorra Ela tá doida pra sentar Pega essa cachorra Ela tá doida pra sentar Pega, pega E pega essa cachorra Pega, pega E pega essa cachorra Então bota, bota, bota Que eu vou sarra no seu pai Então bota, bota Ele é bandido Batido, batido, batido Ele é bandido Batido, batido Batido, batido Toma e toma Mas sem ti Não dá pra viver Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Que honra tocar no xareca E chama no batido Não existe nada Em nosso caminho Abre nas dois corações Um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteia Vamos nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Um bagulho de droga Tecnomachie E toma E toma E toma E toma Tá doidão o boladão 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 E a Helena do Fit Fênix, hey! Eu por baixo e tu por cima Eu vou te machetar Bota, bota, bota Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar E se você quiser eu vou ver Ah, como mais um É dois Máquina do tempo É pra nossos momentos Pra sempre eu e você Esse é o DJ Paulinho No próximo beatstop do maluco Em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau Vai jogar na puta novinha pro DJ Lohan Agora o meu parceiro Sidney E o Pidego E o passinho da família Jacaré Doura Nois é putão, nois não namora Nois só pega e vai embora Nois é putão, nois jc boutique também na parada Nois não namora, nois só pega e vai embora Hoje o bagulho tá bom e nós não tá valendo não Bora pássaro Vai pássaro Vai pássaro Não, 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 não O parceiro Rogério Bias O nome é galá do BBS também Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo atrás O meu sentimento é de verdade A você eu me vejo bem Mas não deu valor em mim Eu sofro, choro, sozinho Pensando em você Meu Deus, te choquei Como é que tá? Eu me apaixonei Ai bebê Eu me apaixonei Meu parceiro Léo das Vap Show também E ai Bessaba Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou meu E que eu me apaixonei Outra vez Você é meu grande amor No, no, no Oh As pires Hoje bateu forte a saudade Três, dois, um, vale Chama o sapinho Chama o sapinho Chama, chama Chama o sapinho Chama o sapinho Bora piase Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Vai bebê 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 Chama o sapinho Teu meia doite e eu sumi O coro tá com medo Meia doite e eu sumi Como é que tá? Tá comendo General body Podendo, podendo, podendo E eu podendo, podendo, podendo S Deus vindo DJ Steve, porra Faredão menos é baixo, soube A referência do pai É história sorrindo, história bebendo, história pensando Ai, bebê É história sorrindo, história bebendo, história pensando Me dorme, schon Me dorme,ücht Trecho, ruh Marabina Bruna 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 Pra que che. Bruna 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 E vai, vai, e vai, vai Bora Nayar e o Aldo e o Zolê O foda é que você de mim não sabe Agora minhas BBS também Pega de xim E aí Rainha Chaldi Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro vivo De gostar E eu juro, até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Bora Rogério, viajei Esse é o Xeré Caxite Dominando o mundo, garota Tentei amar quem não presta Viciar eu sei Lá vai, fogo O foda é que você de mim não sabe Vai, bebê Conga, 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 conga Conga, 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 conga Dá uma sentada, sentadinha E vai sentando no Goldisilla Vai sentando no Goldisilla Vai sentando no Goldisilla Esse cu é mau Vai, bebê Está com o documento perdido aqui Com o nome de Lucas da Silva Santana Vou botar aqui no comando Lucas da Silva Santana Aqui no meu parceira Meu parceiro Michael Duísky também Fechado com chareca Olha o DJ Toca, faz o caqueado Olha o DJ Toca, muito caqueado Segura esse caqueado Abre que eu tô passando Segura esse caqueado Abre que eu tô passando Eu só te ensino uma vez Já cheguei representando Eu só te ensino uma vez Já cheguei representando Bate coração, cachorro late, coração, cachorro late, coração, cachorro late, coração Vai, 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 vai E aí, Gustavo? Como é que tá? Hum, galera da segunda, pô Galera da segunda, pô Ah, tu quer? Vai, toma Vai, toma, Chagos, vai, toma Vai, toma, Chagos Vai, bebê Fica no pão nela, pô 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 Esse DJ é bravo, me bota de perna aberta Esse DJ é brabo, me matar de perna Amanhã o CD é do xarega no aplicativo Hackdown Puta 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 Tá pegando fogo Tá pegando fogo DJ é um brabo, porra Pedida de chancrela, pedida de quarta e rebola Mal do pé do não, mal do pé do não Debe, uma debe, uma debe, uma debe Uma debe, uma debe, uma debe, uma debe Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Toque diferenciado Vai fechar assim, ó Vai começar a putaria Tô com pressa Aquecendo tudo no xarela Ela vem trompu, avata, novinha fica montada Deixa eu trompu, avata, hoje eu quero sua vontade Tem maracujá, vai relatar, vai, 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 vai Olha que mostabilidade que essa raba vem Vai, vai, mostabilidade é volar Mostra, mostabilidade que essa raba vem Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira E não me importa o que os outros dizem Viva sua vida Eu vivo a minha Que é só uma E é pouco tempo O tempo é caro O tempo é curto E o bagulho é doida Bebendo Fumando e fudendo Ei, ei, só Oi Mas não tô sofrendo Tô solteiro Explode tudo, vai! Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Viva! Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Viva a bagaceira Viva a bagaceira Viva a paradéstia Que ela veio quente E eu tô fervendo Que ela veio quente E hoje eu tô fervendo E a desafiar Não tô entendendo Mexeu com o DJ Viva a paradéstia Vai, bebê! Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai, ai, eu vou ter que zoar Bora, xareca! Depois que ela mamou Ai, ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, bebê! É, quem diria, hein? Quem diria Eu de Camaro dentro da ferição Agora meu parceiro Ronald Well O cara do xareca Bandida Sem simpatia Nosso bom já correria Vai, bebê! Ah, 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 ah Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Vai, 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 vai Sentando e depois rebola Vai, 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 vai Toma na partida Toma que toma Rock diferenciado O cara do xareca Vai, 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 vai Joga, joga, joga Gente, para ter cuidado com a estrutura aí pra não derrubar pra dar prejuízo Vai, 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 vai Atrevida Sente para com o aniversário do jefe no top No segundo vou descer No terceiro, mais certinho Eu vou quica, pica, 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 pica Para a entrada o link aí Academia das maravilhas Pra entrar nela tem que malhar todo dia Tem que ter muita sadia Mas antes de malhar Tem que alongar Alongue e rebola Alongue e rebola Bora mais moranguete, meu parceiro petalego Gigante com o venenco, anunciará o David do Whisk Alongue e rebola Com o corpinho e bant pura Alongue e rebola As meninas do hair depth либо Chack 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 É o bonde das maravilhas De um jeito sensual E vai com uma nova roda, meio fora do louco Renatinha e Rafael, elas não vão te botirar Faz um quadradinho, tipo um borbolinho Vai, 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 vai Para papo e o chão já E doida, caralho, e doida Ela, ela, ela me falou E aí, Bufalo? Quero meu parceiro Cardoso Meu parceiro Lennon do Fit Fenix Para meus PPS Pagar só Belençal Me vê se pode Eu vou repetir porque eu sei que a galera tá falando Hoje na casa do seu Zé Tava cheia de novinha Doida pra fazer hoje Uma diferenciada pra que porra Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pulga nela Fui, partiu O xareca me espera Fui, partiu O xareca me espera Fui, partiu O xareca me espera Uma rote é o Mandela A parada é a senhora Toma e toma Ai caramba Eu preciso te ter Meu fechamento é você mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença me manda O seu sorriso me dá onda Você sentando já já tem magrão Traz a nossa taça, escuta o nosso som Pra comemorar eu vou fazer chuveixandão Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a ronda Avisa as mulheres que é tudo na nossa conta Vai atrás a nossa taça, escuta o nosso som Cheiro de ter fume bom, tu tá legal Cheiro de marala boa, tu tá legal Várias malandras jogando, tu tá legal Os amigos fatuando, tu tá legal Vem sentando e eu vou Tu tá legal, tu tá legal Sentando e eu vou Vai bebê Vem barato no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Joga, joga, joga Joga, joga E aí Balança Não para de agitar Não tem medo de ninguém Nosso lema é vibrar Dentro do Tocala do leu Eu sou da rebolçada Sorremo de coração Agora quem é do leu Vai cantar forte Rapaz A torcida do leu Tá com os caralho Mas eu particularmente Sou papão Então eu quero ver a galera Do paixão Me joga lá pra cima Levante a mão Bate palma Vai Levante a mão Bate palma Tocida do papão Levante a mão Bate palma Tocida do papão Para a magrada Levante a mão Bate Levante a mão Bate palma Tocida do papão Vai Tocida do papão Joga lá pra cima Pula, sai do chão De novo, vai De novo O papão é diferenciado Que doida Que doida Caralho Que doida De caralho Dancing in the desert Blowing up Fora meu parceiro Maga Super âncora Do pop também Vai beber Já já tem Magrão DJ Bruno Tudo certo? Agora vai Cada gente Fica com o DJ Bruno Esse foi o Rock Diferenciado Do xareca Rock Diferenciado Rock Diferenciado Rock Diferenciado Rock Diferenciado Rock Diferenciado Rock Diferenciado Rock Ball Estran Katie